Tendo a votação online como grande novidade desta edição, o Miss Fitness 2019 chegou a Belo Horizonte para mais uma das etapas do ano. O evento é uma oportunidade para que mulheres do mundo fitness tenham o esforço reconhecido. A gente fica muito feliz, né? São só parcerias boas, o ENAF é um grande parceiro, o Paulino é um grande parceiro, a gente faz o evento com satisfação, a gente vê a movimentação nas academias, movimentação dos treinadores, para ter atletas representando aí a sua cidade, sua academia no evento. E aí a gente faz um evento com uma alegria muito grande, lembrando que o ENAF BH é apenas uma das oito etapas que a gente tem pelo estado, né? A gente percorre o estado todo e aí estamos com muita esperança que em novembro a gente vai fazer uma grande festa e se Deus quiser esse ano a gente vai trazer a final estadual para Belo Horizonte também. Cada etapa elege uma candidata vencedora através de votação pela internet, que além das premiações e do título, garante uma vaga na final estadual. Além disso, o voto dos jurados será responsável por escolher duas candidatas que também ganharão vagas na final estadual, além de receber prêmios. Olha, coloco no lugar delas, porque assim, lá no palco a gente tem o nervosismo e aqui a gente entende, então eu acho assim, é o lado mais certo de avaliar, porque pelo menos eu já passei por aquilo. Hoje eu olho e vejo o que eu acho que é certo e o que eu acho que é bonito para mim. Após os desfiles com traje de academia, vestido e biquíni, os jurados votaram e elegeram Giana e Manuela como vencedora da etapa. Eu fiz um desafio com a turma do CSW Fit, 30 dias de calistenia, 3 vezes na semana, e faço esporte, faço musculação, trabalho, sou personal trainer, então a minha rotina foi treinar todos os dias de diversas atividades. As próximas etapas do Miss Fit de 2019 serão realizadas no Vale de Jequitinhonha e Mucuri, na Zona da Mata e no Centro-Oeste.